Se uma pessoa é denunciada de alguma coisa irregular, se a pessoa não tem culpa, Carla, qual a primeira disposição dessa pessoa é de, o mais rapidamente possível, prestar os esclarecimentos e dizer, olha, eu não tenho nada com isso e sair do problema. Se a pessoa não se julga em condições de dar os esclarecimentos e, digamos assim, não comparece para dar os esclarecimentos, foge da responsabilidade de dar os esclarecimentos, de certa forma a pessoa está assumindo a culpa de que ele não é inocente. Então eu acho que é uma, assumir uma culpa o não comparecimento, eu acho que fica mal para ele. Se o presidente do FNDE também usado o mesmo expediente não vier, os pastores também não vierem, eu acho que de certa forma é um convite para a instalação de uma CPI e também de certa forma uma provocação ao Senado Federal, porque evidentemente que eu entendo que o Senado não vai se conformar em não tomar nenhuma providência, em não cumprir o seu dever de esclarecer esses fatos tão graves envolvendo a educação brasileira.